Bom dia, Lupe. Bom dia, Lupe. Olha aqui pra mamãe. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, Marley. Ai, filho. Olha aqui pra mamãe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, olha, olha. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, Catá. Bom dia. Bom dia, Babiciê. Bom dia pra todo mundo. Bom dia. 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 Bom dia.